Hoje é um dia muito importante para o futebol brasileiro e feliz, feliz para você, torcedor do Cruzeiro, torcedor do Figueirense, do Vasco, do Botafogo, de tantos clubes pelo Brasil. Por quê? Porque nós derrubamos aqui no Senado dois vetos, um deles que atingiu o coração do projeto da Sociedade Anônima do Futebol. Nós agora reestabelecemos aqui no Senado, derrubando o veto, a tributação específica do futebol, o que significa maiores investimentos e maior capacidade de sedução para que os clubes se transformem em sociedades anônimas do futebol. E com isso, maior governança, maior gestão. O outro veto que nós derrubamos aqui diz respeito a um destaque meu, um destaque meu sobre a lei de incentivo. Não queriam que a Sociedade Anônima do Futebol pudesse captar recursos pela lei de incentivo. Mas, ao contrário do voto da senadora Leira, do senador Flávio Bolsonaro, nós, por ampla maioria, derrubamos também esse veto. E agora, a Sociedade Anônima do Futebol, assim como o clube Sociedade Civil, assim como o clube Empresa Limitada, por isonomia, poderá buscar recursos para incentivar o futebol, a formação, o futebol feminino, masculino e as contrapartidas sociais obrigatórias. Agora é na Câmara dos Deputados. Aqui no Senado fizemos a nossa parte. E agora é na Câmara dos Deputados.